Fala meus amigos, depois de alguns meses, quase um ano utilizando o aparelho, agora eu quero passar aqui algumas informações para vocês, algumas informações de coisas que eu gostei e do que eu não gostei do aparelho LG Dual Inverter. Então, vamos lá para o vídeo e vamos conhecer um pouquinho mais esse aparelhinho aí. Então, vamos lá, vou apresentar um pouquinho o aparelho, mostrar ele funcionando dessa vez, daquele meu primeiro vídeo foi praticamente um unboxing do aparelho e agora eu queria mostrar o aparelho aqui e algumas funções dele. Então, primeiro aqui a gente liga, eu só vou passar rapidamente, não vou mostrar as funções assim como se fosse no manual, é só para ter uma ideia do que a gente tem e do que não tem aqui. Então, aqui quando ele liga, ele já liga numa função de um modo de energia econômica aqui. Quando ele liga nessa funçãozinha aqui, o ar-condicionado vai funcionar, no caso aqui ele está programado para 25 graus. Quando ele atinge essa temperatura dos 25 graus, o aparelho simplesmente ele para, ele para durante uns três minutos, ele fica ferindo a temperatura. Se a temperatura baixar muito, depois de três minutos, ele volta a funcionar e entra nesse ciclo de parar o motor. Quando ele para, quando eu digo que ele para, ele para o vento, ele para tudo, tá? Ele simplesmente fica mesmo como se tivesse desligado o aparelho. Então, vamos aqui. Aqui é um modo de refrigeração, esse modo de refrigeração já é um modo onde você coloca a temperatura no ar-condicionado e ele vai ficar funcionando sem parar, no caso do ventilador, fica funcionando o tempo todo. O que acontece é que como ele é um sistema dual inverter, ele vai trabalhar no compressor, diminuindo a rotação do compressor, tá? Então, vamos lá. O modo de ventilação, aqui ele, no caso, ele desarma o compressor e vai ficar só no modo de ventilação. Aqui nós temos as velocidades, tá? Então, aqui, olha, como diz aqui, F1 significa baixo, F2 significa médio e o alto, tá? O que mais nós temos aqui? Nós temos a desumidificação, ele vai ajudar a desumidificar o ambiente, tá? Nesse modo aqui. E são essas funções aqui, uma, duas, três, quatro funções que nós temos aqui, tá? Nesse primeiro, nessa, nesse LED aqui, esse LED fica vermelho. Isso aqui é muito legal, ele tem um ciclo de horas que toda vez que você zera ele, ele te dá sempre a informação, lembrando que você tem que limpar o filtro dele. Isso é muito bom, muito bom mesmo, tá? Aqui é quando você ativa a função do modo sleep dele, aqui significa que o Wi-Fi está ligado, está ativado e configurado aqui na minha rede de casa, tá? E aqui é quando você ativou o sistema de timer dele, né? Para ele ligar sozinho ou desligar sozinho também, você tem essa opção. Então, basicamente, aí, são essas funções do aparelho, tá bom? Então, vamos lá. Vou mostrar algumas coisas aqui que eu queria passar para vocês. Algumas funções, coisas que eu não gostei desse aparelho, né? É o controle remoto dele, que não vem com a iluminação, né? Pelo menos para que a gente possa ver o que a gente está configurando. Eu achei isso um ponto negativo, tá? Outra coisa é o modo sleep. Ele deixa o aparelho bem silencioso, tá? Eu posso dizer que é similar a um split, de tão silencioso. Ele fica... é muito bom. Só que o ponto negativo que eu achei dessa função é que os engenheiros da LG aí nos deram a opção de quando você ativa esse modo sleep, você tem, no máximo, você programa aqui as horas. Você tem que programar as horas de funcionamento. Você não pode simplesmente deixar ele funcionando nesse modo sleep. E o máximo que ele te deixou aqui foi de sete horas. Sete horas, tá? Então, colocou aqui, olha. E sabe o que acontece? Depois que termina esse tempo de um, dois, até sete horas, simplesmente o ar-condicionado desliga. Desliga geral, geral mesmo, tá? Não funciona como se você pegasse e viesse aqui na função e desligasse o aparelho. E na minha... no meu modo de vista, sete horas não é uma... limitada sete horas não... 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 acaba, pelo menos pra mim, perdendo a função, uma função boa que diminui o ruído do aparelho e simplesmente eu não utilizo essa função, né? Porque eu acho que... do normal, pelo menos eu durmo mais de sete horas por dia, tá? Então... é... agora vamos falar algumas outras características e coisas boas do aparelho, né? O aparelho, ele... ele... nesse ponto aqui... eu também já vi muita gente reclamando que é um aparelho que ele é de voltagem de 110 volts, tá? A minha economia... eu não... gente, não vou fazer aqui, é... as pessoas às vezes, ah... botar um... um vatímetro aqui, ver quantas horas eu... eu... ele vai dar, né? em valores... eu não vou utilizar isso porque... eu acho que pra você ter uma ideia real... real de economia só em um ambiente mesmo totalmente controlado, desde a umidade de tudo... cada dia... cada dia é um... é... 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 você tem umidade diferentes, você tem mais sol, pode estar um dia nublado, então eu não... eu não... não vou fazer esse tipo de... de cálculo pra ter uma ideia real da economia desse ar, mas o que eu posso falar é em relação ao... a minha experiência com ele, né? Eu já tô quase um ano com esse aparelho, o que eu percebi é que a minha conta de energia, ela... eu tô tendo hoje uma economia uma economia de 60 a 70 reais, tá? de economia de energia, tá? O meu ar-condicionado antigo, eu utilizava ele por média de 10 horas por dia, tá? Hoje, com esse ar-condicionado Dual Inverter LG, eu tô utilizando uma média de 14 horas por dia, tá? E... e mesmo utilizando 14 horas por dia, eu tenho uma economia aí de 60 a 70 reais comparado ao meu ar-condicionado antigo, que era um de janela de 7.500 BTUs com pressor normal mesmo, tá? Um ponto positivo também pra esse ar-condicionado é o ruído baixo dele, por ele ser um motor já, ser a tecnologia Dual Inverter, tá? É um motor bem silencioso, pra falar a verdade, o que eu vejo maior... o maior ruído desse ar-condicionado é o vento passando pela grade dele aí, tá? Outro ponto importante aqui, que eu já tinha falado, que eu acho muito legal essa função aqui, né? Que ele mostra, ele acende aqui, dizendo que tá na hora de trocar o filtro, isso é muito bom e isso eu acho bacana, porque sempre tá lembrando de fazer a limpeza do filtro e isso é muito importante pro funcionamento do ar-condicionado você sempre limpando o filtro, evita também de ele tá sujando lá pra dentro levando também a poeira pra dentro da serpentina, né? E com isso, dura mais tempo pra você ter que fazer uma manutenção aí do ar-condicionado uma manutenção de limpeza mesmo, né? Do ar-condicionado, ter que tirar ele e lavar pra limpar a parte da serpentina limpar as partes internas todas também do aparelho, né? Outra função legal, é que se você tá utilizando o ar-condicionado você pode desligar, ele vai ficar assim, o ar-condicionado funcionando mas com a tela toda apagada, isso é muito bacana de noite porque daí não fica nenhuma claridade atrapalhando você, né? Ainda mais quando o quarto é bem escuro, tá? Outra coisa boa, o comando por voz que ele tem, né? Como eu mostrei ali naquele cantinho o símbolo do Wi-Fi aquilo ali, a gente faz uma conexão dele com a internet, né? Com a rede local da sua casa e aonde você estiver, você pode ativar o ar-condicionado remotamente tanto pelo aplicativo da LG, onde tem várias funções como controle da ventilação, temperatura tudo você pode fazer remotamente e outra coisa também que você pode fazer é pelo comando de voz também eu não sei se quando eu falar aqui se ele vai inclusive ativar, mas é o famoso comando OK Google e aí quando você dá o comando de OK Google você pede para ligar o ar-condicionado sem tocar no celular e o próprio Google reconhece e ativa o ar-condicionado você pode também pedir para ele colocar na temperatura desejada o sistema por voz também eu acredito que ele é compatível com o sistema de automação por exemplo, como a Alexa, tá? eu acho que você consegue configurar então eu peço até essa ajuda aí se tiver algum inscrito do canal que saiba sobre essa função que deixe aí nos comentários, tá? porque eu acredito que uma vez que ele consegue se conectar à rede da sua residência você consegue fazer essa automação também, tá? nós temos aqui, olha a LG, ela dá 10 anos de garantia, tá? no compressor mas esses 10 anos de garantia aí você... a LG te dá uma premissa você tem que... é que nem carro quando você tira o carro da concessionária para você ter aquela garantia lá você tem que estar levando lá na concessionária para estar fazendo a substituição das peças dentro daquilo ali para você ter aquela garantia do carro novo, né? então a LG... assim, eu estou fazendo um comparativo não é que você vai ter que trocar a peça mas tem umas premissas para você fazer a manutenção dele de tantos em tantos meses você tem que ter que ter uma autorizada LG para fazer a limpeza para abrir o ar-condicionado todo fazer toda aquela limpeza, tá? então, só para se ter uma ideia é que eles dão os 10 anos mas você tem uma premissa para ganhar essa garantia dos 10 anos, tá? gente, no primeiro vídeo eu mostrei as dimensões do ar-condicionado então, vale a pena aí vocês ficarem espertos em relação ao comprimento deste aparelho ele é um aparelho mais comprido, tá? lá para fora então, para quem tem caixa de ar-condicionado que ela for daquelas de concreto fechada de concreto atrás você tem que tomar cuidado com isso, tá? mede, vê veja o meu primeiro vídeo lá, tá? para verificar o comprimento dele para ver se vai entrar na sua caixa da sua caixa que já tem instalado aí, tá? se não tiver já procura ver aqueles tipos de caixa que não tem aquela parte do fundo para fechar são caixas vazadas porque ele é realmente fora do padrão do comprimento dele então, é esse o vídeo que eu queria mostrar para vocês teve muita gente lá no primeiro vídeo que eu fiz falando que foi só um box que queria saber um pouco mais do aparelho e eu prefiro fazer assim eu prefiro primeiro utilizar um pouco o aparelho conhecer um pouco o aparelho para eu verificar se ele é bom todas as funções e depois passar um pouquinho mais detalhado para se ter uma ideia outra coisa muita gente tem entrado lá no meu lá no vídeo lá que eu fiz do primeiro vídeo desse ar-condicionado, né? ele na caixa dizendo aonde comprar gente, realmente teve inscritos aí no canal que vieram Gustavo, não estou encontrando ele e aí, onde que compra? você não botou onde compra? eu fui dar uma pesquisada não está tendo no mercado no momento, tá? realmente é um aparelho que eu acho que ele é importado pela LG e você não está encontrando em lugar nenhum para comprar esse aparelho agora, assim se você pesquisar muito você vai encontrar no Mercado Livre, tá? e, gente, o pessoal do Mercado Livre se for vendedor se for vendedor que não tem histórico que está com histórico muito baixo desconfie que pode ser golpe, tá? eu fiz um testezinho aí e descobri que os que estão vendendo esse ar-condicionado no Mercado Livre estão dando golpe então, fiquem fiquem atentos a isso não comprem no Mercado Livre se não for um vendedor já que tem um histórico bom e mais ar-condicionado barato desconfie o preço de mercado dele estiver abaixo do preço de mercado no Mercado Livre ou em outro lugar é golpe, tá? não tem como você tem que comprar o ar-condicionado que está na média do valor que ele está mesmo de mercado se estiver muito abaixo não confie que pode ser golpe então, fiquem atentos a isso, tá? o ar-condicionado eu acho que está em falta no Brasil inscritos no canal eu tive um inscrito no canal que ele entrou em contato comigo e eu comprei esse ar-condicionado no Shoptime mas o Shoptime ele estava revendendo esse ar-condicionado pela Friopeças no Rio de Janeiro e um inscrito ligou para a Friopeças e está em falta este ar-condicionado está em falta agora no início do ano, né? minhas conclusões finais é o seguinte é um ar-condicionado que eu estou gostando muito a economia é muito boa desse aparelho e eu já estou de olho em comprar mais um então é isso espero que tenham gostado do vídeo gente por favor inscrevam-se no canal está faltando pouquinho para eu atingir mil inscritos me ajudem me ajudem aí vamos vamos atingir os mil inscritos aí não deixem de deixar o joinha, tá? e vamos entrando em contato se tiver alguma dúvida entre em contato se tiver sugestão sugestões para um próximo vídeo avisa aí vamos tentar a intenção do meu canal é sempre ajudar a partilhar e deem uma olhadinha nos outros vídeos tem vídeo tem vídeo para quem não assistiu o ar-condicionado na caixa tá? eu tirando ele da caixa quando ele chegou fazendo meio que um boxe e tem vários outros vídeos no canal também então é isso gente valeu muito obrigado 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 por chegarem até aqui e até o próximo vídeo tchau tchau